Mas e aí, Salvador? Como que tá a vida, irmão? Tá aí na correria, ganhou a Leste Sábado, mano. Chegou na aldeia ontem, dupla com o Bigão. Edição histórica, lembrou? O ano de 2019, né, velho? Não vi a praça lotada daquele jeito. Desde 2020 ali, lembra? Aquela edição do Orochi também, que rolou? Lembro, cara. Cheguei na final, velho. Então é que eu achei verdade, pô. Mas, pô... Como é que eu não lembro? Ali foi por pouco, aquela ali. Nossa, até hoje eu lembro daquela edição ali, cuzão. Você nem ia participar, velho. Você nunca curte o formato de trio. O Salvador nem ia participar, né, mano? Dessa edição do Orochi. Lógico, o maior pior é que os caras fez o evento. Esse pareceu era do trio do Orochi, né? Era de primeira instância? Foi. Era, é. Aí os caras fez o evento só pros caras rimar. Eu vou rimar no evento desse? Vou nada. Eu falei, cuzão, eu vou rimar nesse evento. Sabe por quê, irmão? Porque eu entro pra ganhar. Não tem como eu ganhar um evento, que o evento já é dos caras. Aí o Orochi falou, não vou mais. Aí chegou dois dias antes do evento, ele deu um salve nos caras e falou, não, eu vou sim. Fala pra arrumar um trio. Os caras, se você for no trio do Orochi, você vai, eu falei, ah, mano, cê é louco. E aí, você tá falando de ganhar, né? Você mandou mensagem. Como se nada tivesse acontecido, aí, vou brotar. Tô falando com os caras aqui. Eu falei, rapaz, nem entra no meu caminho, irmão. Tu tava no bagulho, os caras divulgou. Era eu e ele pecar, viado. Aí ele falou que não ia dar por causa de algum bagulho. Peidou. Aí eu falei, irmão, não entra no meu caminho, parceiro. Aí ele mandando mensagem pra mim pra pecar nas férias, live, rimando, falando que ele ia apanhar. Quem estivesse com ele ia apanhar junto. Aí quando eu fui meio de sangue, aquele, pô, trio do Salvador. Falei, caralho, mané. E, pô, selecionou. E Douglas Jim, né, mano? É. E o Salvador, o Antônico, velho. E o Salvador, que, tipo assim, por um acaso, na época, aquele ano ali, tava o melhor do bagulho, só não foi porque ele tava no nosso trio. E aí ele sobrou, ficou com o melhor do bagulho. Eu não ia rir aí, mano. Aí ele falou, caralho, tá Orochi, Salvador e Douglas Jim, mano. Que isso, ainda puxaram uma pérola lá da relíquia. Tá, pô. Porra, doideira. Tipo assim, o cara foi lá. Não ia perder na final, mano. Não ia perder na final, porque o Orochi foi no terceiro. Se fosse eu, não tinha perdido, não. Pode haver. Não, mas eu tô dizendo que aquele dia ali eu não rimei tanto, não. Mas você tava numa fase muito boa, né? Aquele dia soltou uma ciminha fraca, uma ciminha fraca, uma ciminha que não teve grito, eu me recordo. Ah, mas que grito que teve, mano? Nossa, aquele dia foi difícil. É, aquele dia a gente foi e lutou contra a força da natureza. Nossa, os pessoal empurrando a barraca. Mano, derrubando o bagulho. Sim, eu lembro que... Derrubaram o bagulho mais um monte de vezes, os caras tiravam a lona, nós colocavamos de novo, falavam, é, não é pra tirar essa porra, não. Puxava de novo, começava a curiar dentro da lona dos emissões. Eu lembro que era pra passar na batalha, sete horas que ia começar. Eu lembro que o Norte passou lá, na frente, o bagulho parecia que tava chovendo granizo, viado. E vagabundo na praça, assim, mantendo mesmo na resistência, com o guarda-chuva, assim, tipo, esperando. E hoje foi uma hora chovendo aquele dia. Parece que todo mundo quis conhecer a BDA aquele dia, mano, porque o Mítico tava, tava, mano, tava Dani Russo, Cirilo, Cirilo, mano. Eu nem vi esses pessoal aí, geralmente. Eu nem vi. Tava, tava geral. Todo mundo pegou pra conhecer a BDA aquele dia. Na verdade, o Paco e o Orochi tava lá, você é louco, o Orochi. Você é louco, já. Aquele dia, o prêmio era 600 reais, ele jogou 600 reais pro alto, todo mundo. Tá milionário? 600 conto? Você é louco? Milionário? Ele subiu no carro, jogou 600 conto em nota de 50, viagem. Os caras falaram, você é louco, o cara tá rico. Até eu, pai, você é louco. você é louco. Fora assistindo. Fora assistindo. Fora assistindo. Mas vai para a assistida da época mesmo, né? Era que tinha acabado de lançar o álbum Celebridade, pai. Nossa, mano, tipo, de graça, em Barueri, só encostar pra você ver. O álbum que você errou. É isso que você sabe, cara, você era um favorito dele nesse dia. Você sabe o que você fez. Eu já, eu já, eu já, eu já, eu já, tava aqui meio que tipo, esperando um pé pra trocar de assunto, tá ligado? Falar de outro bagulho nada a ver, tá ligado? Já, ô, mas teve outro dia também, né? Teve um interestadual também, né? Você queria lembrar, você queria lembrar desse dia. Eu já tava preparado pra trocar o assunto, mano.